E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de PK-SD com a Update Girl E galera, eu quero seguir, eu quero fazer um desafio pra vocês antes de começar o vídeo, tá bom? Eu quero que todo mundo deixe o like, se inscreva no canal Antes da PK-SD Update Girl subir na torre, olha só, galera Então vai, deixa o like rápido, se inscreve no canal E... Ela subiu, e aí, vocês conseguiram deixar o like, galera? Olha só que top, gente! Olha só o que ela fez! Deixa eu falar assim Eu tenho que fazer assim, eu tenho que ficar, porque eu fiquei surpreso, galera Eu quero falar, faz de novo Eu quero falar, você me faz, galera Ela é muito engraçada E eu tô jogando com a PK-SD Update Girl Mas já tem um tempinho, né? Eu já tenho um tempinho que eu tô jogando com ela aqui no canal Vocês estão gostando demais dos vídeos com ela Porque ela é muito divertida e muito legal Eu vou pedir pra ela fazer isso de novo Eu vou fazer assim, faz Deixa eu falar assim, super sônico Ah, ela tá falando, tenho que ir Ela falou que tem que ir, galera Ai, meu Deus do céu Ai, tá bom Eu acho que ela vai ter que ir, galera Então, esse é o nosso tchau A gente tem que dizer adeus Vamos jogar de novo Tá bom, a gente pode jogar de novo No outro dia, né? PK-SD Update Girl A gente pode jogar de novo, né? Isso foi muito legal Realmente foi muito legal Pegar a PK-SD Update Girl O tchau pra você, tá bom? Tchau! Gostei Tá bom, eu vou falar assim também Falei, eu também Falei, eu também gostei demais de jogar com ela Ela é muito divertida Meu Deus do céu Vou mandar um beijinho pra ela aqui agora Vou mandar um beijinho pra ela Mas antes, galera Eu tenho que fazer um desafio pra ela Eu tenho que fazer um desafio pra ela Mas será que ela já vai embora? Se ela for embora Não tem como fazer um desafio, hein, galera Vou falar tchau Vou mandar um beijinho Se ela for embora A gente não faz desafio, galera Se não, eu quero ver se ela vai fazer um desafio Vai tchau, tchau PK-SD Update Girl Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha, ela vai embora Pra onde ela vai embora? Vai embora pra lá Galera Onde será que ela vai parar? Que isso? Deixa eu ver O que ela vai fazer? Eu tenho que ficar de olho nela Olha só Ela vai embora Galera Olha onde ela tá indo Pera, o que? Não acredito Não acredito Pera, ela voltou Como assim? Esse É por isso Era lá onde ela tava Pera, agora ela voltou pra dar um beijinho na gente E agora ela realmente foi embora E ela foi até o infinito e além E Desapareceu Galera Vocês viram isso? Agora eu não sei, galera Vocês viram isso? Então tem uma ponte invisível aqui Deixa eu ver Mas Eu não consigo entrar na ponte Será que só a PK-SD Update Girl Consegue subir na ponte? Eu não sei Eu espero que não Mas eu vou ficar testando aqui, né meu? Eu tenho que ficar testando Até descobrir Eu tenho que ficar testando isso aqui Porque não é possível Que só a PK-SD Update Girl Consegue realmente Subir nessa ponte aqui Porque vocês viram Ela falou tchau Que ela tem que ir Porque ela tinha que fazer alguma coisa E aí Ela saiu caminhando Numa ponte invisível por aqui Mas Aparentemente A gente não consegue Ir Ou então, galera Tem a ponte Mas a gente não consegue ver Se só a PK-SD Update Girl Consegue ver Sério Isso foi muito top Muito top mesmo E eu tô muito feliz Eu quero ver isso, tá bom? Então Mas eu não vou ver isso aqui sozinho não, galera Eu já sei Eu vou chamar meus amigos Pra testar comigo Eu vou mandar mensagem Pra Julinha aqui Pelo meu celular E vou falar Julinha, vem ver isso Eu preciso mostrar pra Julinha Que eu consegui jogar com a PK-SD Update Girl E E E E também Que Que É Que agora É, tem uma ponte secreta Que leva pra algum lugar E provavelmente, galera Tem uma ilha lá do outro lado Porque provavelmente Vai ser a nova ilha do PK-SD E eu tenho que mostrar isso pra Julinha Galera, pera Eu vou chamar minha amiga Julia Galerinha Eu chamei a Julia aqui então E ela disse que ia entrar aqui no mundo Pra gente jogar Eu só preciso encontrar a Julia Onde será que ela foi Pra eu contar essa novidade pra ela Sério, galera Essa foi uma das coisas mais iradas Que eu já vi Aqui no PK-SD Eu acho que ela pode estar Lá no Tá, eu devo ver Aqui a casa é dela Hum Ela tá aqui Ela deve estar dentro de casa Ô, Julia Julinha Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cadê você? Eu tô entrando na sua casa Julia, Julia, Julia De novo? Você com essa estratégia de assustar Dessa vez não deu muito certo, não Não mesmo Porque você tava de costas Tudo bom? Hum E aí, beleza? Beleza Eu tenho que te mostrar uma coisa muito irada Vem cá Deixa eu ver Eu descobri uma ponte secreta Que vai pra nova ilha do PK-XD Vem ver E não é trollagem Eu já vou avisando Ponte secreta que vai pra nova ilha? Do que você tá falando, Naylor? Sim, na verdade Quem desculpa Eu não fui eu É, foi uma amiga minha Que me mostrou Como assim, amiga? Foi, sabe quem me mostrou? Quem? A Update Girl Você falou com ela? Eu não te falei que eu falei com ela? Não É sério Eu falei com ela Foi mó irado Aí a gente conversou E ela me mostrou o poder dela Ela foi aqui Ela tava aqui Ela acabou de ir embora Ela aqui A gente tava brincando E sabe o que ela fez? Ela voou lá pra cima da torre Não é possível Ela faz isso? Ela é muito poderosa É, mas eu sou mais legal É, você Eu também acho você mais legal Mas ela tem poderes Eu sou mais a sua amiga Do que a PK-XD A Update Girl É, tá Eu sei Mas mesmo assim, Julinha Olha, aí Não, mas essa não é a parte legal Aí A gente tava jogando Só que aí ela disse Que ia ter que ir embora Só que ela não foi embora Pela cidade Sabe por onde ela foi embora? Por onde? Por aqui, ó Vem ver, vem ver, vem ver Por aqui, ó Ó, bem aqui Exatamente desse lado, ó Ela passou aqui, ó Entendeu? Como assim? É, tô falando, tô falando, tô falando Ah, não sei não Não, eu acho que você tá me zoando Não Eu juro, eu juro Você vai ver no vídeo Julinha, eu juro Ela saiu correndo aqui assim Você fica só me trollando É, eu tô falando sério Dessa vez não é trollagem Hum, será? Será? É, tô falando Confia em mim, confia em mim Ó, quer ver? Ela passou bem aqui assim Tinha uma ponte invisível aqui assim, ó Entendeu? Tinha uma ponte aqui assim, ó Ponte invisível A única ponte invisível que eu conheço É aquela lá Atrás do robôzão Pra pegar uma A caixa É, pra pegar a caixa É, exatamente, Julinha Agora tá ficando de noite Vai dar pra ver mais fácil, ó E aí ela foi correndo por aqui assim, ó Tá vendo? Ela passou correndo aqui assim Rapidão Não, não, Ana Eu tô vendo um negócio ali em cima Subindo, amarelinho Uma ponte amarela Você tá vendo? Eu tô vendo Vamos ali ver O que é aquilo? Será que é ela voltando? Pegar esse The Updates Girl Eu acho que Eu não sei se é Ela ali Tá subindo ali pra mim ainda, Julinha O que será que é aquilo? Você viu? Tá ali subindo Tá ali parado no céu Mas, minha Julinha Nossa, que maluquice, né, meu? É, maluco demais Mas vamos voltar lá pro lugar Porque a gente tem que investigar aquele lugar agora Tá, é, realmente Porque eu achei muito estranho, Ana Eu acho que você tá me trolando Eu não tô trolando Eu não ia trolar coisa dessa Que é uma coisa tão séria E que se for verdade É tão legal, né? Não, muito legal Meu Deus Cadê? Eu tô aqui de novo Eu também tô aqui Olha só Imagina Se isso aqui For tipo algum spoiler Que ela quis dar Júlia, ali pode ser a nova ilha Imagina se vai ter outra ilha Eu acho que é, Júlia Porque aqui Como ela andou numa ponte invisível É porque Eu acho que é uma ponte Que só ela consegue ver E daqui um tempo Vai ter uma ponte E uma nova ilha Nessa direção Nossa, que top, meu Sério, Noura Nossa, sério Sério Você não quer experimentar não Pra ver se você consegue andar na ponte? Eu acho que não vai dar muito certo, não Ah, mas tenta Vai que você vai achar a ponte também Que chato Eu queria ter poderes no PKXD também Eu também queria ter poderes Mas sabe por que eu falei pra você ir? Ah, por quê? Porque eu já tentei ir Andar na ponte invisível E não consegui, entendeu? Ah, que chato Eu também não Cadê você? Eu tô aqui de novo Voltei, voltei também Mas é isso que eu queria te mostrar Você gostou? Eu gostei Mas eu queria ter poderes também A gente vai dar um jeito de ter poder Não se preocupa Até porque agora ela vai virar nossa amiga E ela pode ensinar a gente a ter poderes É só pedir pra ela Eu acho que ela ensina, né? Ou não? É, bem que seria legal mesmo Ia ser mais divertido Galera, então a gente vai tentar A gente vai pedir Pra PKXD Eu pedi de girl Pra ela dar super poderes pra gente E se der certo A gente pode ensinar a galera também Tá bom? Mas enquanto isso A gente vai deixar esse vídeo por aqui Eu espero que todo mundo tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda o canal pros seus amigos Pra ajudar a gente a chegar rápido A uns 1 milhão de inscritos E também me segue no Instagram Pra ganhar um salve No próximo vídeo E passa no canal da Julinha Tá bom? E é nóis, galerinha Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau, Julinha Tchau Tchau, pessoal Tchau